Ah, acabou de chorar. Aí, você confirmou. Ferrou. Tanto que eu me prometi, eu vou ter o coração menor. Eu vou ter o coração menor, porque eu dou bem com todo mundo, Matheus. Isso aqui que eu tenho com você, a troca não é falsidade. Cara, como a gente fica sensível, né? Nossa, demais. Eu ainda tô, tá? Um pouco. Tá passando, mas é surreal. É. Isso. Eu nunca chorei tanto. Eu acho que como você sai muito da sua zona de conforto, né? Você fica muito só em muitos momentos. Mesmo que você faça amizades, aliados dentro da casa, acho que a sensação do participante é essa, de tipo... Ai, eu sou tão frágil. Ai, meu Deus, é tão difícil estar aqui sozinho, né? E aí, eu acho que a gente chora, fica desesperada. É, vem segurança, vem tudo. Você vai cair no choro, e eu vou ser o quê? Você não vai chorona. Não acontece. Tem jeito. É a vida, gente. A vida é essa. A vida do BBB é essa. Exatamente. Vamos mais um para um credo botânico. É um, é dois, é três. E? Uau! Agora nós temos o quê? Um espécime botânico número dois. Trombeta de anjo. Derrombeta de anjo. Essa eu tô curioso pra ver. O anjo da semana é... Michel! Ai, Senhor! O vencedor é o Michel! Você é anjo mais uma vez. Terceira vez seguida. Como ganhava um anjo, hein? Como, né? Eu acho que o Brasil cansou de ver minha família, né? Menino! Não, de ver tua família não. Eu, às vezes, eu tava na vida, né, trabalhando, que às vezes é sábado, a prova, não sei o que, sexto, e eu tava lá vivendo, não sei o que, aí, daqui a pouco eu olhava e eu... Não acredito, Michel, de novo? Meu Deus! Esse anjo permaneceu, né? Tinha tido mais uma semana na Clara. Só mais uma, mais uma. Só mais uma, só mais uma. Ia ser maravilhoso. Pede música até no Fantasma. Qual que era a sua estratégia de ganhar tanto anjo? Olha pra minha barriga. Não é agilidade. Não dou conta de correr muito. Falei, o que eu vou ter que fazer? Tentar fazer a prova perfeita. Eu ia devagar e fazia perfeita, levava o máximo que eu conseguia ali e usava essa estratégia aí, que se eu fosse tentar competir força e agilidade, eu ia ficar pra trás. Você usou os artifícios que você achava que eram os seus melhores. Eu acho que você tá certíssimo. Acho que um dos segredos nas provas do BBB e que ninguém presta atenção é fazer com calma. Porque chega na hora, você fica afobado, né? É igual apresentar trabalho no colégio. Você sabe tudo, mas chega na hora, você fala, ai, não lembro de nada. Tem que ter calma, você tinha calma, você tinha uma paciência. E eu concentrava muito, eu tenho também TDAH e aí eu falava, meu Deus, eu não posso deixar me atrapalhar. Preciso focar, né? E na hora que eu falava, vai, eu já não ia apertando o botão não. Calma. Respirava. Puf, ia. É, igual aquela da cerveja também, você fez perfeito aquilo ali. Você foi o melhor, tanto que você e Raquel ganharam. Você foi o que mais encheu. Foi muito bom, foi muito bom. É, você encheu a melhor estratégia pra encher a tulipa. Mais um, hein? Bora. Número três. É um, é dois, é três. Comigo ninguém pode. Essa é verenosa, hein? Essa é verenosa.